Você vai pagar! Venha então! Venha pegar seu freio! Esfira minha porta! Agora! É a vacina da espada secreta! Vamos lá! Manabe, proceda com o machado melhor. Mano, 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 proceda com o machado melhor. Deus é o pior. Mano, proceda com o machado melhor. Mano, proceda com o machado melhor. Mano, proceda com o machado melhor. Mano, proceda com o machado melhor.